Foco é tudo o que eu fiz na minha vida. Eu conheço um sujeito que sabe de tudo e não sabe de nada. Outro dia eu cheguei na minha loja, peguei um vendedor, que eu estou todo sábado na loja, e virei para o vendedor e falei assim com ele, como é que vai, bom dia, tudo bem? Ele, bom dia, Sr. Ricardo. Olha, como é que o Atlético, quem sou jogador do Atlético mesmo? Ele falou, ó, o jogador do Atlético é fulano de tal, o goleiro é fulano de tal, o meio de campo é fulano de tal, falou tudo, sabia tudo. Ronaldinho ganha tanto, tem tantas mulheres, a namorada dele é tanta, tem uma ferrata, sabia tudo de futebol. Eu falei caladinho, meia hora depois, voltei no mesmo vendedor e me disse, meu amigo, como é que vai, tudo bom? E aí, qual que é a oferta da capa do Tabroide? A oferta da capa do Tabroide? Ô, Sr. Ricardo, eu vou pegar que eu não sei, você acredita? Vou lá buscar o Tabroide. Isso é o ser humano. Nós temos que, ele sabia a oferta da capa do Tabroide dele, mas sabia tudo de futebol. Então, para mim, foco é tudo na vida do sujeito. Bobo de quem acha que tem que entender de trocar de pneu, disso, daquele outro, de siúdo, outro, não. Entenda do seu negócio. Mais que todo mundo. Por isso que eu vou lá comer os meus clientes, meu filho. Vou lá cheirar eles. Vou para o chão de loja. Porque eu tenho que entender como que eu faço para vender mais. Qual que é a cabeça do consumidor neste Natal? O que é que ele está pensando? É ponto com? Então, vão virar ponto com. Não tem problema nenhum. Mas, foco. Foco. Eu vejo que as pessoas não têm foco. As pessoas são Maria e vai com as outras. Aqui está bom, está bom. Aqui está aqui, está bom. Não faz nada. Então, eu acho que, principalmente, nesse segmento que é novo, para o Brasil, que é novo, que eu digo que tem muito o que crescer, que é o ponto com, foco é tudo. Para mim, foco é tudo. Eu quero isso e vou fazer o melhor possível esse negócio. Vou entender e quero saber. Eu acho que a gente tem obrigação de estar com as pessoas ao redor da gente, passar esses valores, passar esses conhecimentos da vida da gente para essas pessoas, para que eles possam ter ali do seu lado um bom profissional. Tem gente que acha interessante saber de tudo. Não, se você é de marketing, come marketing. Seja o melhor cara de marketing. Se você é de tecnologia, faz a melhor tecnologia do mundo. Vai pesquisar lá no inferno. E procure a solução para a tecnologia. Olha, o cara quer trabalhar, quer entender demais, quer dizer, acha que é bonito, entender demais, quer dizer, tudo. E não faz nada. Então, para mim, eu aprendi na minha vida que foco é tudo. Foco é fundamental. Certo? Tchau, 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 tchau Obrigado.